Olá, esta é a aula de Educação Física ministrada no dia 1º de setembro, para os sextos anos A e B. Os objetivos foram fazer a correção do bloco 16 e aprender sobre as modalidades de lançamentos e arremessos do etletismo. Questão 1 do bloco 16. Marque a numeração correta de acordo com a definição de cada classificação do esporte. 1 para esporte de marca, 2 para esporte de precisão. São aqueles nos quais o resultado da ação motora comparado é um registro quantitativo de tempo, distância ou peso. Estamos nos referindo aqui ao esporte de marca. Então, número 1. Esta alternativa, então, é a número 1. São aqueles nos quais o resultado da ação motora comparado é a eficiência e eficácia de aproximar um objeto ou atingir um alvo. Então, estamos nos referindo ao esporte de precisão. Aqui, então, número 2. Então, a sequência fica 1 e 2. Questão 2. Sobre o atletismo, marque V ou F. Trabalha todas as habilidades naturais do indivíduo. Verdadeira. É um esporte base. Verdadeiro. Suas modalidades se dividem em corridas, natação e saltos. Falso. Natação faz parte do atletismo. As corridas de velocidade se dividem em 100 metros, 200 metros e 400 metros raros. Verdadeiro. Verdadeiro. A sequência da número 2 fica V, V, F, V. Escreva quais são as provas de meio fundo. As provas de meio fundo são divididas entre 200 metros e 1.500 metros. Os atletas possuem um alto nível de resistência aeróbia, grande força mental, baixa massa corporal e pernas relativamente longas. Os lançamentos no atletismo. Lançamento de martelo. No lançamento de martelo, o atleta é posicionado dentro de uma base de concreto circular de 2,135 metros de diâmetro, com um anel metálico marcando o diâmetro limite. Para que a distância seja medida, o lançamento precisa ser feito de maneira a que o implemento caia dentro de uma área marcada no ângulo de 34,92 graus à frente. O atleta não pode sair do círculo antes que o martelo toque o chão após o voo, devendo sair sempre pela parte traseira dele. Lançamento de disco. O objetivo da prova de lançamento de disco é lançar um disco de metal a maior distância possível, superando os demais competidores. O lançamento é feito de dentro de um círculo de 2,5 metros de diâmetro no chão, circundado por um anteparo de concreto de 2 centímetros de altura. A zona de lançamento. O atleta deve segurar o disco plano contra os dedos da mão e o antebraço do lado do lançamento, girar sobre si mesmo e rapidamente lançar o disco ao ar, estendendo o braço. O disco precisa aterrissar dentro de uma área marcada. O atleta não pode deixar o círculo antes do disco cair. Além disso, deve sempre sair pela metade traseira do círculo. Lançamento de dardo. O atleta corre para tomar impulso e usa uma pista de corrida e lançamento com 34,9 metros de comprimento e 4 metros de largura, fazendo um giro rápido com o corpo para lançar. O dardo sai das mãos do atleta com uma velocidade de 100 km por hora. A marca obtida pelo atleta é medida pelos juízes, desde o limite da zona de lançamento, até o primeiro ponto onde o dardo tocou no chão. No lançamento, o dardo precisa ser pego pela empunhadura e lançado por cima do braço levantado ou dos ombros. Além disso, é proibido ao atleta se virar completamente, de modo que seu rosto fique em direção contrária ao lançamento. E arremesso de peso. É uma modalidade esportiva olímpica. Os atletas que competem nessa prova devem arremessar uma bola de metal o mais longe possível, de modo que o vencedor é determinado pela maior distância alcançada do arremesso. Em competições oficiais, quando há necessidade de oito competidores, cada atleta tem direito a seis lançamentos. Quando há mais de oito, três lançamentos. Em caso de empate, conta a segunda maior marca do atleta vencedor. Bem, pessoal, resumidamente, esse foi o tema da aula. E até a próxima aula.